Foi inaugurada na manhã de hoje a nova sede do Batalhão de Polícia Militar em Coronel Fabriciano. O evento contou com a participação de várias autoridades da região. E a Gisele Ferreira e o Rodney Ferreira acompanharam a inauguração da unidade policial. O Batalhão da Polícia Militar de Coronel Fabriciano já funciona em um novo endereço. As novas instalações estão no bairro Belvedere e foram inauguradas na manhã desta quinta-feira. A solenidade contou com a presença do comandante-geral da PM, Rodrigo do Nascimento, e marca um momento importante na segurança pública do município. É uma conquista almejada durante anos, desde a criação deste batalhão em 2013. Essa sede própria, com certeza, trará melhores condições de trabalho para a tropa e nos possibilitará dar um melhor atendimento à sociedade. E o reflexo disso é uma melhor prestação de serviço na área de segurança pública. Não só para a Coronel Fabriciano, mas os demais municípios que compõem a área de atuação do batalhão. O local possui 5.500 metros quadrados e teve investimento de cerca de 4 milhões de reais. verbas de emenda parlamentar, prefeitura e Ministério Público do Trabalho. Se o gestor público for omisso e ele não se preocupar, o que está ruim pode piorar. Então a gente tenta fazer a parte da gestão pública. E eu acredito que trabalhar assim, a gente vai fazer uma boa parceria. E temos parceria com eles também. Hoje a polícia presta um belíssimo trabalho na prevenção com a gente, dentro das nossas escolas.